É rapaziada, dias após anunciar a Angel Romero, o Corinthians já tem outro alvo para a próxima temporada. Trata-se do meio campista Felipe Coutinho, que atualmente defende o Aston Villa da Inglaterra. As conversas ainda estão no início, mas a diretoria do Corinthians pretende contratar o jogador de 30 anos para 2023. O interesse foi confirmado pela manhã pela reportagem do Meu Timão. O Corinthians em si ainda não se pronunciou sobre o interesse, mas o staff de Felipe Coutinho já confirmou a sondagem. Em seu clube atual, Coutinho não vive um grande momento. Ele disputou 32 jogos, marcou 5 gols e deu 3 assistências. Inicialmente emprestado ao clube inglês, Coutinho foi contratado em definitivo em maio deste ano, por 20 milhões de euros, aproximadamente 112 milhões de reais. A compra foi um pedido pessoal do treinador Steven Gerrard, que acabou demitido pouco tempo depois. Vale lembrar também que Coutinho ficou fora da última Copa do Mundo por conta de uma lesão. E mesmo já recuperado, o jogador não faz parte dos planos do Aston Villa. Segundo a mídia inglesa, o treinador Unai Emery já comunicou à diretoria da decisão de negociar o brasileiro. É galera, depois do vexame com o Vitor Pereira, o Timão está vindo forte nas contratações, para ter um time ainda melhor em 2023. Agora vai depender muito da vontade do Coutinho, pois apesar da má fase, com toda certeza ele ainda tem bastante mercado no futebol europeu. Ele só vai jogar no Corinthians se ele realmente quiser voltar para o Brasil agora. Mas e aí rapaziada, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês gostariam de ver o Coutinho jogando no Corinthians? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, peço a vocês que deixe o like, inscreva-se no canal se não estiver inscrito e ative o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Me despeço de vocês, falou e até mais. Fui!